Invocação dos sete raios cósmicos Eu sou o fogo sagrado que liberta Eu sou o fogo sagrado que protege Eu sou o fogo sagrado que livra de minhas dívidas kármicas Eu sou o fogo sagrado do amor divino Eu sou o fogo sagrado que traz a paz Eu sou o fogo sagrado da cura Eu sou o fogo sagrado da sabedoria Eu sou o fogo sagrado da divindade cósmica Eu sou o fogo sagrado da vida Eu sou o fogo sagrado do Cristo interior Eu sou, eu sou, eu sou Eu sou a proteção Eu sou a paz Eu sou a luz que me guia Eu sou a liberdade Eu sou a força do entusiasmo Eu sou a fé Eu sou a sabedoria dos iluminados Eu sou a iluminação Eu sou o amor crístico Eu sou a ascensão na luz Eu sou a chama da verdade Eu sou a chama violeta da transmutação Eu sou, eu sou, eu sou Eu sou a porta aberta que nenhum homem pode fechar Eu sou a porta que, fechada, mal nenhum penetrará Eu sou a fortaleza, a rocha que homem nenhum derrubará Eu sou a providência divina em tudo que sempre atuará Eu sou a presença da chama violeta que elimina toda e qualquer corrente maligna Eu sou a presença da chama verde que elimina todas as mentiras e calúnias Eu sou a presença atuante do raio crístico no mundo Eu sou, eu sou, eu sou Eu sou atividade em ascensão Eu sou Deus em ação Eu sou o poder da vontade de Deus Eu sou Deus em ação Eu sou Cristo em afirmação Eu sou Deus em ação Eu sou a perfeita expressão do poder celestial Eu sou Deus em ação Eu sou o poder de Deus que salva e liberta o mundo da degradação Eu sou Deus em ação Eu sou o poder do Cristo que arranca a humanidade adormecida das trevas da ignorância Eu sou Deus em ação Eu sou Deus em ação Eu sou, eu sou, eu sou Eu sou a divina presença que tudo sabe e a tudo pode vencer Eu sou o ser eterno que tudo sabe e dá aquilo que posso merecer Eu sou a força que me imuniza pela paz, o amor e a luz Eu sou a presença que me dá alegria plena Da união ao Criador aqui e agora Eu sou, eu sou, eu sou Eu sou força, proteção e fé Dos Elohim Hércules e Amazona Mestres Elmória e Miriam Arcanjos Miguel e Fé E suas legiões de anjos da chama azul para toda a humanidade E todas as situações destoantes e catastróficas Eu sou a sabedoria e a iluminação de Lorde Gautama, Mestre Kutumi, Mestre Lanto, Elohims, Cassiopeia e Minerva, Mestre Confúcio, Arcanjos, Jofiel e Constância E suas legiões de anjos da chama dourada Eu sou o poder libertador do amor divino do Cristo Cósmico, Mestre Jesus Paulo, Urvenesiano, Elohims, Órion e Angélica Mestre Rovena, Arcanjos, Samuel e Caridade Mestre Anada e suas legiões de anjos em prol de toda a humanidade Eu sou a pureza e ascensão na luz branco cristal dos Elohims Clare e Astrea Mestres Serafis Bey e Igeia, Arcanjos Gabriel e Esperança E suas legiões de anjos aqui, agora e para toda a humanidade Eu sou a verdade e a cura dos Elohims Vista e Cristal, Mestres Hilarion e Palas Athena Arcanjos Rafael e Mãe Maria e suas legiões de anjos aqui, agora e para toda a humanidade Eu sou a chama rubi do sacerdócio, do idealismo e da paz do Mestre Jesus Elohims Tranquilitas e Pacífica, Mestra Nada Arcanjos Uriel e Dona Graça e suas legiões de anjos aqui, agora e para toda a humanidade Eu sou a chama violeta da transmutação e da libertação dos Elohims Arcturus e Diana Mestres Saint Germain e Portia, Arcanjos Ezequiel e Ametista E suas legiões de anjos aqui, agora e para toda a humanidade Eu sou a manifestação da vontade divina em minha vida, renovada a cada hora Eu sou a ordem cósmica do Mestre Princípio Eu sou a paz cósmica Eu sou a força Eu sou o poder Eu sou a determinação Eu sou a proteção Eu sou a fé iluminada Eu sou a sabedoria perfeita Eu sou a iluminação Eu sou o amor divino Eu sou a libertação na luz Eu sou a paz cósmica Eu sou a ascensão na luz Eu sou a lei da abundância em tudo o que quero e faço Eu sou a proteção contra qualquer inimigo externo e nefasto Eu sou a ressurreição e a vida da divina perfeição Eu sou a lei do perdão em mim e em toda a humanidade até a nossa completa libertação Eu sou a cura para todos os meus males físicos, emocionais e mentais Eu sou uno com o Pai Eu sou a inspiração dos iluminados para uma vida perfeita Eu sou a inspiração dos iluminados que me guia em todos os meus passos Eu sou a chama violeta da transmutação e da libertação Que atua em mim e por todos os lugares por onde passo Eu sou o escudo protetor da chama branco cristal Que me torna invencível, invulnerável e inatacável Contra qualquer imperfeição e inimigo nefasto Eu sou a força da chama azul que restabelece todas as minhas energias Eu sou o escudo do arcanjo Miguel que me protege contra qualquer ataque do mal Eu sou a luz do mundo, eu sou a vitoriosa conclusão na luz